Salve, salve rapaziada, vamos pra mais uma play delay, moleque, rumo ao conquistador Vamos lá galera, porque mudou, teve alteração aí nessa versão 0.8.5, o jogo ficou um pó Na verdade, vou falar com você Eu joguei a 9, agora eu tô vindo de 2 derrotas seguidas, viu? Essa caí morrendo, todas as vezes E não foi culpa minha não, foi porque Como eu fiquei muito tempo sem jogar, mané, eu me perdi ali Aí o maluco me deu, um me pegou de lado E o outro, eu não lembro, eu sei que eu Não, o outro, eu caí bootcamp, eu caí em cima de uma Inchester, ele caiu em cima de uma AKM Aí ele me arrebentou, eu falei, caralho E o jogo não tava lagando não, mané Óbvio, se cair muita, muita gente vai lagar, mas Entendeu? Vê se vocês tão sentindo a diferença, ó Tem que ver a 9.0, a 9.0 não laga nada também Mas a 9.0 tem pouco player online Pode ser essa a diferença, tá? Como não tem quase nenhum player online Então ela não laga quase nada Caralho, jogando mal demais, mano Vai ser difícil ganhar Mas porra, o maluco tá aqui dentro Mas irmão, o jogo rodando com menos lag? Caralho Eu vou me acostumando, eu vou me acostumando Eu joguei em TPP a partida anterior também Tá até gravado Aí eu fui jogar TPP, perdi duas Cai pro Palatina 5 Caralho Perdi muito ponto, mané Mas eu morri pra mim mesmo, tá ligado? Não é daquela hora quando tu morre por causa do lag Que tu vai tomar no ar Só chutando tudo Falei, pô, fiquei até feliz Falei, ah, que se foda O mapa continua bugando as vezes Mas é só em Sunrock Falou que vai botar a cara aqui em cima, ó Conheço vocês, meus queridos Tá cheio de vagabundo em todo lugar, mané Porra, só mais essa cabezinha do que a MVC Minha opinião, né Vou meter ele a 8x nela já já Que vocês vão ver 8x, ó, 6x 6 6x Cara, difícil de falar isso aí Puta que pariu Caralho, rapaziada Postei uma parada no Facebook esses dias Esses dias, mano Eu fui olhar hoje Tipo, 7 mil compartilhamento 600 comentários Estaram um monte de esquerdinha Me xingando lá Falei, caralho, mano Tá maluco Ri demais, mané Nossa, mané Vagabundo compartilhou demais Os esquerdinhas ficaram loucos O meme da Barbie Muito engraçado o meme A galera roubou deles Ficou muito bom Eles ficaram dar o xilique de mar lá nos comentários Vagabundo é muito louco Fala pra eles Caralho, os caras não sabem que é o ministro, tá ligado Já tomei hate muito pior aqui no canal Imagina não tomar xingamento de esquerda Caraca, eu ri demais Sabe quando tu Tu briga contra uma aguila Depois tu vai brigar com uma criança de 2 anos de idade Sabe que é até fofinho É até fofinho O xingamento deles, cara Ah, meu Deus do céu Já fui xingando de tanta coisa Ah, muito bom, rapaziada Os caras são muito otários Vagabundo é alienado pra caralho, velho Alguém andou pra cá Deixei nos comentários, cara Se vocês perceberam a diferença de lag A 9.0 que me fez jogar Voltar a jogar 8.5 Ah Nem sei, velho 8.5, sei lá Porque a anterior, irmão Tava muito ruim em Sunrock Eu queria jogar Sunrock e tava horrível Horrível Certo que o chinês sempre rodou bem Como é que pode? A gente não conseguir rodar A versão inglesa Porra Os caras tão fazendo de propósito? Vou pegar a WM aqui Nem me serve muito, cara A WM porque É só se eu pegar o 8x Porque a sensibilidade das minhas milhas Tá pra perto Não adianta Não adianta, adianta, né? Mas a gente A gente é tão fome De dar tiro de slime Que a gente tenta Só pra ficar maneiro Se tiver música lá fora Se tiver música lá fora Você sabe, né? Caralho Caralho, o maluco da pedra tava armado, irmão Eu achei que ele tava sem arma Eu não ia matar ele Ele tava com a arma Eu vi ele com as duas mãos assim Eu achei que ele só tinha pego um colete Um capa E tinha saído E tinha... E tava procurando loot O maluco quase me matou Isso aí Olha lá O cara tava lootadão Eu nem vi que era capa 3 Provavelmente devia estar com... Não, não tava com skin, não Depois eu vi Quando eu tava atirando Filha da puta Respeita seu pai Será que eles tavam jogando em duo, velho? Por que ele não atirou no cara que tava vindo atrás? Ou ele não viu? Não sei Pode jogar até em squad Pode até jogar em quinto, mano Pra mim tá tranquilo Vou jogar 10 assim Serve todo jogar contra mim Suave A gente joga Não todo dia Mas, pô Se quiser Ia ser mó engraçado Os chineses faziam essa porra direto No solo do pub Eles metiam vários jogadores Jogavam em squad Mas aqui no SA eu nunca vi não Não é um BR fazer Acho que é chatão Tá subindo Tá subindo Eu gravei o vídeo Na 9.0 Mas ficou sem áudio do jogo Só ficou minha voz Ficou muito bom Mas aí estragou Quando eu gravei errado Mas ficou muito bom Talvez eu refaça aí Faça um novo, né? Na verdade Não refazer Fazer um novo Eu acho que não tem ninguém Bitfimpe não Talvez esteja em lá Aqui os carros tem tudo Pouquinho de gasolina Esse aqui está com tanto quanto o outro Ou menos Mas ele tem mais proteção Não vi ninguém Chamar o O drop Geralmente Alguém sempre chama A não ser um cara Que pega o carro E vai pra muito longe E mesmo assim Quando tu chama Tu vê É quase o mapa inteiro Que vê Tu consegue enxergar Aquela porra de muito longe Tu acha que está perto Está lá embaixo Mas ele mostra o lugar É show de bola Essa parada Que eles colocaram Ficou muito bom Enquanto isso A gente vai Andando pelo Mapa, né? É muito bom Usar a câmera De terceira pessoa De terceira pessoa Do carro Quando está jogando Em primeira Tu enxerga muito mais E ainda tem A defesa do carro Se a gente atirar Só que como eu não estou Vendo ninguém atirar Vou sair puxando Na escura Na escuridão Para quem não conhece Paradise Aqui é a entrada Dificilmente você sai vivo Paradise aí de novo Eu gosto de passar férias Em Paradise Sempre tem um clima De muito ódio E guerra É legal É legal Eu pensei que esse drop Ia cair perto Mas não caiu longe Pra cacete Provavelmente vai cair na água Ninguém vai ir Caralho, rapaziada Não brota uma alma Vagabundo Tá intocadíssimo Pegaram sua posição E ficou, velho Não tem ninguém chegando Ninguém saindo Puta que merda Mano Não sei se você está demorando Muito para fechar Eu cheguei muito cedo Eu não aceito Tô vendo ninguém Tô vendo ninguém Tu não vê ninguém correr Não tô escutando o tiro Agora sim Vai ser difícil acertar de sniper, velho De metro de distância Agora se estiver muito, muito, muito longe Eu não consegui acertar Esse ponto aqui que eu estava É um lugar muito bom de ficar Mano Não podia bater Bate no carro assim Talvez alguém tenha chego aqui Depois que eu sair Tem bastante cover E tu tem uma visão legal É só não deixar ninguém chegar Só que É um campo muito Amplo de você Ter que dominar Caraca, tá muito difícil atirar Eu achei que eles tiraram um pouco Dain Assista Caraca É isso que eu estava lembrando Eu achei que eles tiraram um pouco Meu irmão Aquele aí embote do caralho De tanto que eu reclamei aqui Porra Parece que eles tiraram Tá ligado Tu não está morrendo Morreu Tá ligado Olha lá Tu não está morrendo mais daquele jeito Caraca Agora que eu lembrei Tomara que eles tenham atirado Maluco aqui dentro Tá vendo Demora e o maluco entrou Vagabundo Vagabundo Tá foda Cês tão brotando do chão Igual barata Que que é isso Tão dando resfauro aqui O que que é isso Que que é isso Esse cara tá parado por quê, velho? Ah, não dá pra mirar, tá vendo? Quando tá muito longe, ó. Acessibilidade não deixa. Agora ele tava parado lá. Não me parecia ser bot. Eu não sei se ele tava mirado em alguém. Ou se ele tava parado lá porque era bot. Vou deixar vocês decidirem aí. Vocês falam no comentário. Que porra foi aquela? Ou se a internet do cara caiu. Mas eu acho que ele se mexeu no final. Olha lá, ó. Boa! Falei pra vocês. Ele tava trocando tiro com esse cara aí. Eu achei que era bot. Tava parado olhando pro nada. Tá bom, mano. Nossa, galera. Tá sem, ó. Diminuir aí a CIS. Deixa eu ver se eu subi. Porque eu tinha perdido duas seguidas. Ó, diminuir aí a CIS. Caralho! Essa equipe é foda. Eu falo pra fazer as coisas. Os cara fazem subir, mano.